Você, sim, você, não, você do lado, isso, você, tá querendo comprar roupa masculina, né? Então, olha, eu vou te dar mais uma dica, eu uso o Ali, aqui eles trabalham com camisas, gravatas, ternos e tal, tudo facilitado e, meu, tem um serviço aqui inédito, eles têm alfaiate gratuito, então se chegou, precisa fazer uma barrinha e tal, eles fazem pra você de graça, tá? Quer ver só aqui, ó, pra você sentir o drama, olha o que eu tenho aqui, são ternos em perolimbras pérola, tá, ó, ó, perolimbras pérola, dois pagamentos de R$ 10,950, você ouviu? Duas de R$ 10,950, um terno completo, por aí você levaria só a perna, aqui você leva ele todo, aqui, ó, são ternos em Panamá, tá, detalhe aqui, ó, forradão, ternos em Panamá, dois pagamentos de R$ 12.450, dois pagamentos de R$ 12.450, tá, o que foi? Você tá bobo com o preço do perolim, né? Brincadeira, também fiquei, usuali, agora aqui, olha, eu tenho ternos em linho puro importado por dois pagamentos de R$ 14.250, dois pagamentos de R$ 14.250, coisas da usuali, aí você prova, mas sei lá, de repente você é um pouquinho baixinho, né? Com o tempo, precisa fazer a barra, então, você fala assim, vou ter que levar, não, como eu disse no comecinho, aqui tem alfaiate, tem serviço de alfaiate gratuito, você não paga nada por isso, então eles deixam a roupa do jeitinho que você quer, outra coisa, olha o creme de gravata, ó, 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 ó o tamanho da gravataria, eu vou girar pra você ver melhor, ó, tcharam, tá? Então passe pra conferir, usuali, domingo aberto das 9 até as 6, promoção até sábado, dia 27, é, o endereço, que é o mais importante, anota aí, presta atenção, presta atenção, João Cachoeira, 1468, Itaim, o fone é 829-8104, não vai perder.